É o DJ Sassi, viu? Não concute não! DJ Sassi! Bota a cara só pra ver, vagabundo! Chifar, chifar, chifar... As meninas da quebrada, de ponta a ponta, aderem a massa, pra fora o lança, na onda da bala. Quando balança, esfrega a jaca, cigas de mamana, marconi no relipa. Ela tá pronta, se já bafora, também já mama. Balança e bafora! Bafora e mama, de chava e bola, marola e transa. Balança e bafora! Bafora e mama, de chava e bola, marola e transa. Balança e bafora! Bafora e mama, de chava e bola, marola e transa. Bafora e mama, de chava e additional páticos são cinho, favor worden! Cada Amado é literal para Wakanda e esquerda, com Fila e Fedora eapper! Alguar e comerouto é sintético e com setor e com trilhar. Olha a lovinha, tu santa na salva! Olha a novinha, tu santa na barra! Olha a novinha, tu senta gostoso! Olá, novinha, tu fica por cima e vou lá, e vai se liga no ombro! METE NEL, BOTA NEL, METE NEL, BOTA NEL, TUDO NA BUCEETA DEL, TUDO NA BUCEETA DEL. Mete nel, bota nel, mete nel, bota nel Tudo na buceta del, tudo na buceta del Botan, 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 botanel Agora a meta é pau na xereca É pau na xereca Vai soca, vai soca, soca tudo na xereca Vai soca, vai soca, soca aqui que eu tô com pressa Vai soca, vai soca, soca tudo na xereca Vinte e quatro por quarenta e oito, baixa a viola vai tocar